Música Bom, nós estamos praticamente entrando, vamos caminhando, porque aí a gente transmita emoção Vamos tirar a foto aqui, calma Nós estamos naquele momento pré-bienal, praticamente as portas do Rio Centro A emoção é muito grande e o coração está disparado Eu não sei nem o que falar nesse vídeo, porque está muito tenso Feito aqui, mas a gente está doida para ir para lá Esperamos encontrar muitos botas, muitos marcadores, várias promoções Livros de capa, não vamos comprar porque é muito caro E aí, vamos lá, viu? Daqui a pouco a gente volta com mais um pedacinho desse vídeo Olha, vai ter uma cena no peixe Vai ter uma cena no peixe Vai, vai, vai Aqui eu moro em um espelho, lá na residência que a gente vê já Entra na vida, a situação está com o filme de terror E você aproveita para filmar, porque Halloween está bem aí Aí você olha as promoções e vê que vai virar os coragens Vai perder o que vai acontecer aqui Com certeza Por enquanto ainda dá para caminhar Porém, amanhã não dará Se você comprar ainda é intrinsecado que eu venho aqui super cedo Adoro, a gente vai querer De preferência já De preferência já Porque ainda dá para transitar Ninguém está super apelando ninguém As filhas não estão quilométricas Então, ainda dá para ficar Eu sabia quanto não vai ter mesmo Já compramos a gente mais de 10 reais Você gosta de 100 e não sei quanto lá vai Dupla finalidade Vocês estão pensando que é só estudar? Não Não é só literatura lazer Isso é literatura obrigatória Se você quer cumprir o curso de direito Tem que ler Mas ela vai utilizar também na fina, faltou Vai Vai ser algo assim, mega útil Você me deu essa ideia perfeita Porque, assim, as pessoas vão querer passar na minha frente As pessoas vão querer ver a filha aqui e dizer Não, e fora isso não acontecerá Uma vez que eu tenho um pago médio Porque é pior, assim, um pijolo na cabeça de alguém A gente fica muito afeta Uma coisa simples, rápida e prática Dá um artismo crâniano é pouco Para alguém chegar perto de mim esse dia Tá vendo? Muito cuidado com ele automated clay D술 Dolors 眼王 Júlia Lil COM Bocan Bocan K E aí galera do Caçador de Livros, queria mandar um abraço pra vocês também pro pessoal do Clube do Livro do Maranhão Tamo aqui na Bienal do Rio e é isso Vem pra cá Vem pra cá É lindo, é lindo Vamos passar com o próximo, se não me falam deles E aí